Olá! Eu vim aqui falar um pouco da minha experiência com os cursos da Débora e todo esse tempo que eu venho acompanhando ela desde 2019. Primeiro, deixa eu me apresentar, meu nome é Carla Barros, eu sou fisioterapeuta de formação, trabalho na área de saúde e segurança do trabalho há mais de 10 anos. Eu tenho duas pós-graduações em ergonomia, uma é ergonomia em fisioterapia do trabalho e a outra é somente em ergonomia. E atualmente eu moro em Portugal, Lisboa. Sim, meus amigos, eu moro em Portugal e sim, eu sou pupila da Débora. Eu digo para ela que eu sou aluna, eu sou de tudo, hashtag sou de tudo, porque eu faço todas as semanas de consultor, já fiz AEP, já fiz mentoria e atualmente eu estou fazendo MDD. E assim que terminar, depois quero fazer todos de novo. E eu quero falar para vocês que ainda não fizeram, não conhecem o trabalho da Débora, que se vocês quiserem saber e aprender a atuar e trabalhar com a ergonomia, vocês estão no lugar certo. Vocês têm que acompanhar a Débora, porque entre tudo que eu já passei nesses 10 anos, nessas duas pós-graduações, em cursos que eu fiz a mais, eu nunca encontrei nada parecido com o conteúdo que a Débora nos proporciona. O curso da mentoria, para mim, foi um divisor de águas. Como eu falei, eu moro em Lisboa, porém isso não impediu de que eu não atuasse no Brasil, remotamente, claro. Então ela nem sabe, mas eu fechei semana passada o meu primeiro cliente no Brasil, pois eu já tinha uma empresa aberta lá, então só organizei tudo direitinho e comecei a mandar, a fazer todo o processo que ela nos ensina na mentoria e eu recebi meu primeiro orçamento e eu fechei. O trabalho vai ser, obviamente, uma consultoria remota, principalmente para os trabalhadores de home office, porém, para vocês terem ideia, isso não é impedimento. Imagina para quem está no Brasil, entendeu? E também tem uma outra notícia, eu fechei uma análise ergonômica do trabalho aqui em Portugal para uma empresa que é de brasileiros. Então eles me pediram que eu fizesse de acordo com as normas do Brasil. Cada país tem as suas normas, tem os seus detalhes, porém a ergonomia é única, ela é mundial, ela é internacional, ela ultrapassa fronteiras. Então todo o conhecimento que eu vim adquirindo durante os anos e com os cursos da Débora só potencializou as minhas possibilidades. Então é por isso que eu vim aqui falar sobre como os cursos da Débora, a metodologia dela e tudo que ela nos oferece. E tem muito conteúdo gratuito, eu assisto todas as lives, eu sei que a gente tem uma diferença de quatro horas, às vezes eu não estou ao vivo, mas eu sempre assisto. Eu sempre mando direct para ela, ela já até me conhece, eu até falei para ela que eu quero os brindes, esses brindes tem que chegar aqui em Portugal. Mas eu só quero dizer para você que está em dúvida, se você já está cansado de fazer vários cursos de ergonomia, como eu fiz durante muito tempo, e me senti ainda insegura, porque parece que as pessoas não entregam. A Débora entrega. Então é um investimento que vale a pena, porque você tem um retorno, seja logo rápido ou seja médio e longo prazo, isso vai depender de você, entendeu? Então, Débora, sou sua pupila daqui de Lisboa, muito obrigada, continue fazendo esse trabalho maravilhoso de trazer informações, trazer atualizações, esses cursos maravilhosos, e essa comunidade está crescendo cada vez mais. Eu sou MDD, eu sou aluna, e é isso, gente. Um beijo. Obrigada, Débora, obrigada a equipe dela. Esse é o meu depoimento. Beijinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto